Olá, galera! Tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória, o que vem acontecendo atualmente no Vitória. Sim, vocês conhecem o jornalista Pilhado, e ele tocou no assunto Nordeste, no programa dele, e ele falou que Vitória e Fortaleza podem fazer história. O Vitória pode fazer história, campeão brasileiro da Série B, e o Fortaleza campeão da Sul-Americana. Então, Vitória e Fortaleza podem fazer história. E se continuar nessa pegada, Vitória e Fortaleza podem ser os dois melhores times do Nordeste. E aí, vocês concordam que Fortaleza e Vitória estão em outro patamar? Então é isso, galera! Espero que tenham gostado, deixe o like, vamos que vamos e damos que damos!